Jogou lá dentro para o Diogo, arruma, vai rolar, rola para o Juninho, levantou, a bola ficou para o Kardec! Gol! Saiu o gol do Palmeiras, Alan Kardec, 42 minutos do segundo tempo. A torcida do Palmeiras estava angustiada, estava tensa a torcida do Palmeiras e o Alan Kardec, o artilheiro, faz o gol do Palmeiras na bola levantada pelo Juninho, dá uma olhada, levantamento do Juninho, ele bate para o gol para fazer 1x0. Primeira bola bem trabalhada na intermediária do Ituano, que faz uma grande partida na sua defesa, Bruno Cesar participando, bom cruzamento e boa finalização do Dan Kardec, ele está ali para isso, é ali que ele joga bem, é ali que a fase está boa, a bola apareceu e ele guardou.